Música Vou ensinar a introdução da música Ipeio Prisioneiro Vou tocar essa música na tonalidade de sol Tem algumas pessoas que tocam em lar, mas é bem alta a tonalidade para cantar em lar Sol é uma tonalidade confortável que a grande maioria canta em sol O ritmo dessa música é Guarani, um Guarani bem lento Vou tocar e depois vou ensinar Primeira frase, você vai fazer essas quatro notas de passagem de aproximação rápida A nota real é sol Como vai ficar? Com o quarto dedo Si, dedo 3 lá Dedo 2 lá bemol E com o sol Como vai ficar? Aí faz um arpejo de sol Primeira frase então fica Daí vem a segunda frase começando no Mi Vai arpejar no caso o Dó Só que isso é rápido Você pode treinar individual a frase Dois Dó também Então a segunda frase no Dó vai ficar Agora vai fazer isso no Lá maior O baixo vai ficar Dó Acompanha no teclado aqui bem devagarinho É um prazer E rápido Vai lá Mais uma vez Mais rápido Acompanha no teclado aqui Acompanha no teclado Acompanha no teclado